Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio aqui da nossa maravilhosa campanha de Európolis 4, que é o Cano com o Navarro, a campanha tá bem interessante, né? Vem comigo que tem algumas coisas pra gente fazer hoje. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. E além do mais, vou falar que aqui na descrição eu vou deixar um link pro meu canal de programação, então se você gosta de programação, se você já é dessa área, se isso te interessa de alguma forma, cara, clica lá, me segue lá, porque tem bastante conteúdo bem bacana, a gente pode discutir muita coisa legal lá, tá bom? E eu também vou te convidar pra conhecer esse site aqui, onde eu disponibilizo o meu curso, a minha turma fechada, a minha mentoria fechada de programação, tá bom? Dá uma clicada aí, dá uma olhada lá, lá vai ter uma... você vai conseguir se cadastrar na lista de espera, e assim que a mentoria abrir de novo, você vai ser o primeiro a ser informado, tudo certo? Legal, galera, vamos lá. Vamos continuar nossa campanha aqui, nesse momento eu já fiz umas coisinhas aqui, outra coisa que eu tava olhando aqui também, galera, é o seguinte, eu precisava pegar o War Repair... ué, o que agora você aceita? Ah, que eu mexi na grana, eu mexi na grana, isso aqui não é o máximo de grana. Eu vou esperar aqui um pouquinho, tá? Vou ficar de olho aqui o que que tá rolando, mas eu tô achando que eu vou ter que vir expulsar aqueles caras ali de alguma forma, porque é uma porcaria, mas tudo bem. Isso aqui foi a guerra lá do outro lado, vou pegar você, deixa eu só ver o que que tá rolando aqui, por que você tá tão mal das pernas? Quantos exércitos nós temos aqui? Bastante, ok. Deixa eu marchar pra cá. Tá barco em algum lugar? Não vi onde foi exatamente. Deixa eu ver se você já se entrega... Não. Não, o que que você tá fazendo, velho? Por que você não veio comigo? Ai, adoro esse jogo. Quando ele faz isso? O cara resolveu ir pra lá sozinho, tá bom. Isso aqui que aconteceu, galera, foi aqui, tá? Eu já tinha dado um comando meio que pra eles brigarem dessa forma. E eu tenho um problema aqui, que é o seguinte. Infelizmente, eu não sou o único cara que tá atacando essa tribo aqui, mas... Meu cara morreu com um tetão, velho. Você tá de zoeira. De novo pra me colocar com stab negativa. Velho, não é possível. Possível é, tanto que aconteceu, né? Mas, meu Deus, velho. Que azar. Tá bom. Whatever. Vamos lá. Vamos que vamos. Não vou nem falar que isso... Que isso... Isso não é justo, na verdade. Pra ser muito sincero, isso não é injusto. E fala o seguinte. Eu perdi meus Royal Marriages, né? Eu perdi, por exemplo, o meu Royal Marriages aqui com o Sabai. Vou fazer esses fucking Royal Marriages aqui de novo. Velho, que chato isso aqui, velho. Que chato isso aqui, na moral. E eu esqueci de construir o Spy Network aqui em você, né? Todos esses que esquecem. Deixa eu retornar... Pode ser esse cara da França, por enquanto? Passando ofertado. E a gente termina em 517. Tá, tem um pouco. Vamos ter batalhas navais aqui agora acontecendo. Hello there. Um monte de navio pesado contra um monte de navio pequeno. O cara já correu gritando. Capturei mais um navio pesado. Meu Deus, velho. Vou tirar o chique mensal aqui. O chique mensal aconteceu. Cara, eu não... Eu não fiquei de olho aqui, né? A gente tá guerreando aqui. Eu nem vi. Significa que provavelmente esse cara se entrega agora, certo? Exato. Com toda a grana, etc. Tudo que eu precisaria. Eu não tô pegando essa província, mas eu acho que... Sinceramente, acho que tá ok. A única... Tem vários return core. Tô pegando isso aqui. Enquanto eu não terminar todas as guerras, eu não consigo entregar isso aqui pra ele. Mas tá ok, isso. Vou pagar uns pontos aqui por conta disso. Tá 59 pontos por conta disso? Não. Esse return core aqui, ele vai... What up? Return core feito. Vou trazer esses caras todos pra cá. Reuni todos os meus exércitos ali. Pra gente começar a brincar com esses caras. Ah, resolveu voltar. Legal, né? Na parte de vocês. Instabilidade ou Ducatos? Pera, não tem instabilidade pra ficar trocando aqui, não. Tá foda isso. Of Naves, etc. Isso aqui agora não. Então, você tá fazendo Siege ali. Vou ter um desastre daqui a pouquinho. Simplesmente porque a minha instabilidade tá baixa. E aí? Adoro isso. Red Kiss, whatever. Não. Vou suicidar. Fiz aqui terminou. Desse lado aqui eu não tenho muito o que fazer. É literalmente esperar mesmo. Eu não posso pegar isso aqui. Ah, porque eu ainda não fiz corno nisso aqui. É, isso aqui não tá indo. Não, tá indo sim, mas aqui é devagar mesmo. Eu tenho que esperar mesmo. Eu tenho o que fazer. Ah, a galera desocupou ali. Novo rei, legal. Vão lá. Agora, você vai vir pra cá. Junto com você, essa artilharia aqui. Daí, esse cara, eu quero que ele ande junto com o First Army. First Army, eu quero que vocês venham pra cá. Bem como vocês. Eu gostaria que vocês viessem pra cá e depois pra cá, etc. Deixa eu ver como é que você tá de tech. Aqui, 87. Uh, eu esqueci de fazer você se desvencilhar da aliança com os otomanos, né? Mandei mal aqui. Mandei bem mal. Então, eu não vou fazer... Você se desvencilhar com a aliança com os Marrocos. Eu vou precisar de você aliado dos Marrocos. Fabricado, ok, ok. O que é isso? Ah. Eles querem colocar um Valoi aqui em Trastramara. Que era mais ou menos a minha intenção de fazer com eles. Queremos isso, pessoal? Queremos ter um Valoi aqui? Será? Ao invés de um Trastramara? Eu acho que não. Eu acho que não e só pelo Flavor, tá? Porque, em teoria, é a mesma coisa que eu quero fazer. Mas, pelo Flavor, eu acho melhor não. 35% de chance de pegar isso aqui. Meu Deus do céu. Só por causa disso, pessoal. Ok. Tomar cuidado com isso aqui, que esse cara aqui, com certeza, vai vir atacar aqui. Quase certeza. Ok. Tão vindo mais gente pra cá, né? Legal. Ok. Perfeito. Legal, legal. Então, o corner aqui foi feito, certo? O que significa agora que eu posso fazer... Esse Tratado de Paz, pedindo grana, War Reparations e tal, ótimo. Vai custar 123 pontos. Eu não tenho agora, porque eu tenho que fazer boost stability aqui pra parar de dar zoeira. Lung Disaster seria muito desastroso. Eu, provavelmente... Ah, não pega isso aqui, não. Ele tá, ele tá convertendo esse lugar, velho. Aqui, ó. Menos 15 de prestígio, ok? O cardeal, líder militar me deixou. Yes, yes, yes. O líder militar desse lado aqui, provavelmente foi. Essa guerra aqui acabou, legal. O que significa que, de fato, eu já posso pegar essas províncias aqui, por exemplo. Assim, eu não pagaria pontos diplomáticos. Assim, eu pago. Assim, eu também não pago. Então, pode terminar isso aqui dessa forma. E dessa forma. Eu acho que eu não aguento... O Over Extension aqui por muito tempo. Eu teria problema de fazer isso agora. Eu não estou exatamente próximo de terminar isso aqui. Tá. A gente tá num problema grave aqui. Vamos tentar terminar essa guerra aqui com a... Com a Tunísia o mais rápido possível. Por 50 Ducatos, comprar esse general? Eu acho que vale a pena, não. Capturou um monte de navios. Mais cogs. Perfeito, isso aí. Inclusive, eu estou... Vários navios acima. Custando um ponto. Lá vai bordoada. Mais um carro aqui. Cara, eu vou manter você. Mas eu gostaria de, de repente, tirar alguns outros navios. Por exemplo... Vamos tirar dois aqui. E um aqui, talvez. Dessa forma... Isso vai custar bem menos dinheiro pra gente. Certo? Certo. Legal. Então, você venha bloquear essa região aqui, por favor. Realmente, adoraria que isso aqui terminasse de alguma forma. Se você quiser lidar com aqueles caras ali, seria uma boa pra mim, viu? Dez de Army Transition. Até gostei de 100 pontos militares. Nesse caso, 100 pontos militares é 100 pontos militares, né, galera? A gente pega os pontos militares. Nesse caso aqui, pontos militares, com certeza. Já está tendo call for pizza aqui, ok? Esse cara está fazendo seja ali, por favor. Ele foi pro que dava pra ele fazer, né? What the hell? Há quanto tempo não aconteceu isso comigo, galera? Paradox Crash. Bom, dei reload aqui. Vamos abrir aqui e ver o que que estava rolando. Eu acho que aqui eu ainda não deletei os navios. Provavelmente. Não, já deletei os navios. É! Nem perdemos tanta coisa, senão. Está bem tranquilo. Poderia ser bem pior essa situação aqui. Não está uma situação ruim, não. Deixa eu só olhar uma coisa. Você é isso aqui, né? Eu preciso declarar guerra nesse cara aqui. What? Eu já posso criar claim aqui, nesse lugar aqui em você. E, por exemplo, já lutar essa guerra aqui. Eu criei um fucking claim. Certo? Porque em raio de motivo eu não posso declarar guerra. Obrigado. Agora eu posso, né? Obrigado. Meu Deus. Adoro ali eu fazer isso aqui, mas ele já está com Call for Pizza. Ah, então nota mental. Eu não posso deixar o cara em Call for Pizza, porque senão eu tenho que fazer tratado de paz. Mas isso é novo. Não era assim que funcionava essa mecânica. Vamos lá. Missionary Stream, Missionary Embracement. Não. Incluído sobre o Eritx, Missionary Strength. Pode ser. Incluído sobre o Eritx, Missionary Strength. Pode ser. Incluído sobre o Eritx e Stablet Coast Modifier. Não pode ser, porque eu tenho que dar Stab Up. Não, não tenho, não. Pode ser? Pode ser. Missionary Embracement. Isso aqui a gente vai esperar. Ok, ok, ok. Legal. Então, deixa essa galera aqui. Eles vão brigar. A gente está com o número 7 ali e tal. Está tendo que falar. Em teoria, eu preciso terminar com essa guerra aqui, galera. Eu realmente preciso terminar com essa guerra, porque não dá para ficar segurando isso aqui, não. O problema é que eu vou pagar isso aqui em forma de... Overextension. Eu já estou com 13% de overextension. Deixa eu até, inclusive, entender por quê. Ah, tem esse lugar aqui, mas eu vou entregar. E tem esse lugar aqui que dá 4, ok. Se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar mais conta de overextension. Mais 19%. Dá para tancar. Eu preciso de muitos pontos de agência certidão. Meu Deus do céu. Estou pensando seriamente em clicar aqui. Tem ninguém correto aqui. Que porcaria, velho. Está numa situação bem merda. Está numa situação bem merda. Bora. Vou pagar um pouquinho mais o Call for Pits aqui. Desenvolvimentos administrativos ou autonomia? Autonomia, com certeza. Porque eu não quero perder pontos administrativos. Ah, eu preciso de ter que caia. Consolidante. Desconsolidante. Tranquilo. Cai a camada. 42 dias para fazer CID aqui. Meu Deus do céu. Que CID demorada. CID mais demorada do universo. Ele não cai. Adoro isso. O que foi? Ah, herdeiro da França, não. Onde é herdeiro da França? Deixa eu ver aqui. Está tranquilo, né? E falando em estar tranquilo, eu fiz meu Royal Marriage com você. Isso, ok. Então, realmente está tranquilo. Defender of Defeitos, não. Conversões. Até poderia ser. Converte aí, que está pouco. Será que eu não posso fazer Core? Uh, finalmente peguei a 6. Ok. Deixa eu trocar isso aqui para Clemson. Você veio para cá. Ah, deixa eu ir para cá. Contra de clicar aqui é grande. Não vou clicar, vou resistir. O atrito aqui também é grande. O For Pizza já está incomodando. Realmente, a gente precisa fazer esses tratados aqui. Vamos fazer esse aqui primeiro, que daí a gente zera aquele ali. Esse tratado aqui é feito. A gente zerou aquele ali. Eu consigo declarar guerra em você? Não. Eu tenho play em você? Não tenho. Você vem nessa guerra aqui? Vem. Então, beleza. Perdeu você. Vamos pegar esse cara da disciplina. Pode ser. Significa que provavelmente estou acima do limite. Dá muito. Então, não vou me preocupar. Vai ter o cara da disciplina. Está ótimo. Deixa eu só olhar uma coisa. Eu gostaria de pegar toda a sua margem aqui. Mais isso aqui. Deixa eu entregar isso aqui para Clemson. Clemson. Isso aqui também para Clemson. Legal. Se eu fizer isso, 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 isso. Você não se entrega. Ok. Vamos forçar guerras aqui. Está tranquilo. Está fazendo zoeira ali. Capturamos alguns navios. Não são os navios que nós vamos ficar com eles. Fico dois acima. Definitivamente dois acima. A gente tira fora esses caras. Vamos tirar fora esses caras aqui também. Mas não vou ficar não. 14%. Pegamos tudo. Está ótimo. Mais batalhas. Capturamos tudo. Ok. Isso significa que provavelmente agora você se entrega. Certo? Exato. War Reparations. Mas você, eu não posso esquecer de falar. Espera. Você já não tem mais aliança com os outros derps. De fato, não tem. Você ainda tem. Tem uma coisa errada, né? Tem um detalhezinho errado, pessoal. Ok. Eu preciso dessas coisas aqui e eu preciso também do Virtan Core, cara. Não adianta. O que significa mais tempo de guerra. E aí? Então, você vem pra cá. Você vem pra cá. E vamos fazer as devidas sejas aqui. Agora sim. Minha vontade é clicar aqui pra que essa seja aqui seja rápida. Mas eu acho que vai demorar. E aqui tem um problema que a gente não tá com War Bowl, né? Call for Pizza, como é que tá? 018 já. Meu Deus do céu. Então, Call for Pizza a gente pega tudo aqui. Pega isso aqui. Pegou o Reparations. Tchau. Tem que eu passar bem. Eu posso declarar guerra em você. Já, já eu vou. Não agora. Eu preciso de um minutinho de paz aqui pra passar os devidos territórios pra Tlemcen. E é isso. E aí? 122. Ele tá fazendo aquela seja ali ainda. Tá de boa. Vem pra cá. Pneu de Navarra com alguém ali demorou menos 50. Que sorte eles. Ele já se entrega. Legal. Então, tá de boa. É uma coalizão se formando aqui. Isso é ruim. Mas ainda dá pra tancar. Vou esperar esse tique mensal aqui. Inglaterra não é mais um Great Power. What the hell, Inglaterra? O que você fez? Uh! Great Power? What? Ai, ai. Muito bom. Sei lá o que que tá rolando, galera. Sei que... Tá ruim pros caras, viu? Tô falando em um Ulster e Great Power. Como é que tá isso aqui? Demorando. Eu não mostrei pra vocês, tá? Mas eu... Abri tem umas coisas aqui de... Instrução... Spread e tudo mais, tá? Acabei não mostrando isso aqui pra vocês, mas tem isso aqui rolando. Inclusive, aqui deveria estar rolando isso também. Deixa eu até habilitar aqui. Advancimento e Forte. Esse lugar aqui também deveria ter se transformado em coisas assim. Deixa eu só ver se tá rolando colonialismo aqui. De fato, está. Isso aqui também deveria estar com a Advancement e Forte. Isso aqui provavelmente vai dar uma grana a mais pra gente. Certo? Certo. E agora eu quero, de fato, essa paz... Ah, eu preciso do cara de volta. Pegando tudo isso aqui. Pega tudo aí. Tinha que pegar o passado. E agora sim. Não tem nenhuma aliança exatamente que eu queira que você desista. Tá retornando o score. Tá ótimo. E a gente tá pagando 58. Why? Pegar esses territórios aqui mesmo, passando direto pra Atlântico. Eu pago pontos. Que porcaria. Não queria pagar esses pontos aí não. Mas tá bom. Tchau. Passar bem. Todos vocês, por enquanto, venham pra cá, por favor. E eu vou, inclusive, entregar a Flout. Aqui pra Atlântico. Aqui pra Atlântico. Grand Province. Flout. Vou entregar isso pra ele. Tá ótimo. Ok. Deixa eu só lembrar de uma coisa. Beleza. Tava vendo se ele tava com... 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 Com o bagulho externo. Todos vocês venham... Pra cá. E você venha... Pra cá. E você deveria estar navegando. Por que que não está? Vai navegar. E... Aqui, agora. Eu tenho um problema grande. Eu tenho 46 de overextension. E uma bela chance... De coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer core em tudo. Porque 4 províncias e 95 pontos. Eu não tenho todos os pontos necessários aqui. Isso é bem ruim. Só que eu adoraria... Fazer a guerra contra esse cara aqui. Porque a guerra contra esse cara aqui... Vai me permitir coisas legais. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Eu consigo vir pra cá. E a barca eu consigo, né? Vocês, por favor. Menos você. Passem pra cá. Que eu... O que você tá fazendo, velho? Vai só entrar no bar. Literalmente só entrar no bar. Thank you. Leader Militar me deixou. E aí? Por isso tem alguém que é muito mais rápido que o outro ali. Na real tem. O mais lento é a Free Company. Então, em teoria, todo mundo deveria seguir a Free Company. Consolidente, Free Company. Assiste Consolidente, Free Company. Perfeito, ok. E agora sim, eu declaro essa guerra. Essa galera vai vir isso, está ok? Beleza. E vocês vão pra cá. Agora sim. Esse forte aqui vai ser o pior forte do universo, se eu não clicar, né? Porque eu não tenho como bloquear ele. Meu Deus, isso aqui vai ser bem ruim. E eu não tenho como clicar nem aqui. Ah, tá bom. Deixa isso aí acontecendo. De alguma forma. Em algum momento. Sei lá. O que que tá rolando? Preciso de mais seats. Tá. Vamos lá. Seats. Vamos arrumar alguns seats aqui em lugares legais. Leon, eventualmente, pode ser um lugar legal de arrumar seat. Aqui não tem lugar nenhum que é legal. Por enquanto, aqui, não tem lugar nenhum. Algarve, talvez? Aqui não é um estado, então por isso que eu não consigo. Salt. Será? Aqui já é. Eu poderia aproveitar essa produção de sal, talvez. Aqui também já é. Aqui com certeza já é. Vizcaia. Em algum lugar. Vizcaia é. Burgos, talvez. Burgos me parece interessante. E Burgos também. Agora, ninguém mais vai reclamar. Certo? Certo. Posso rolar um general com 80. O que é isso? Pega isso aí. Dentro de tradição. Vou perder 10 de lealdade. Vou ter um general a mais. Não preciso general agora, então nem vou rolar. Para ser muito sincero. 89 de tradição ali. Tranquilo por enquanto. E galera, hora de encerrar, né? Vamos encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio a gente volta com essa guerra. E eu preciso dos pontos. Eu tenho que fazer conta direitinho. Fazer tratado de paz. Quando realmente der. Enfim, tem muita coisa aqui para acontecer. Deixa eu retornar esse cara aqui. E esse cara aqui vai ser importante. A gente tem esse spy network. Porque assim que essa coisa aqui acontecer. É, tudo bem. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço, Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.